Música Aqui já caiu um fogo, uma brasa não é nada Música Sem dar um olhado de chuva não tem direito de ser Música Sem dar um olhado de chuva não tem direito de ser Música Sem perder um grande amor, despreza, caça e vinheto Música Música Quem foi mordido de chuva não tem medo de veneno Música 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 Música